E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos aqui com Dying Light Eu estou num preview do game Nesse gameplay aqui eu não vou mostrar nenhuma missão pra vocês E sim mostrar o game em andamento a 1080p 60 quadros por segundo com tudo no Ultra Eu não vou trazer nenhum spoiler pra vocês Isso aqui é uma preview apenas, tá? Então... Enfim, vamos conferir como que tá o game Eu ainda estou aprendendo a movimentação do jogo O jogo tem tutoriais e tem um sistema de progressão Então a gente tá com o personagem básico ainda Mas dá pra conferir já como que o game tá E pelo que eu joguei ele já, eu adianto que ele está bem bonito, tá? Isso vocês estão percebendo A parte do áudio tá bem interessante também, eu tenho gostado E estamos fazendo um gameplay na parte de dia do game Pra contextualizá-los Eu fiz apenas o início do jogo Eu tô com uns 40 minutos de gameplay mais ou menos E... o que aconteceu antes eu vou deixar num mistério pra vocês Até porque os desenvolvedores não querem ainda que vocês saibam o que acontece Só depois do lançamento do jogo Provavelmente que eu vou poder mostrar pra vocês O início do jogo Aliás, por ser uma build Isso aqui não representa a versão final do jogo Já dá pra gente perceber mais ou menos Como que vai ser o game Mas ele vai tá melhorado na versão final E galera, eu tô gostando bastante do que eu tô vendo aqui Porque, cara, a movimentação está fluida O game tá rodando bem É... nada de grandes dificuldades em rodar trechos do game Pouquíssimo vi pedaços do jogo É... darem travadinha Queda de framerate e tal Então... tudo muito legal E... conforme eu jogar aquilo que eu puder mostrar pra vocês Eu vou mostrar Até porque eu vou evoluir o personagem E liberar novas movimentações pra ele Novos ataques e tal Tá bem vestida, hein, zumbi Ai, caraca, velho Fui mostrar pra vocês o jeito que a mulher tá vestida Quase me ferrei, mano Que isso Nossa, mano Eu... eu fico muito feliz quando eu pego build de jogo Porque eu não só posso Jogar e me divertir Como também, no geral, eu posso trazer pra vocês Um gameplay Meio que exclusivo Não sou eu o único com Essa build aqui Mas não é todo mundo que tem E é bom pra vocês poderem dar uma olhada Em como que o jogo tá e considerarem ou não Uma possível compra do game Eu tô jogando no PC, tá? Esse game tem uma build também Para o Playstation 4 disponível Mas precisa de um kit de desenvolvimento do Play 4 Pelo menos um kit de teste do Play 4 Que é diferente do kit de desenvolvimento Mas eu não tenho nenhum, nem outro Então Vamos do jeito que tá aqui mesmo No PC Temos uma zona segura aqui Alguns sobreviventes Eu nem percebi que era uma zona segura Vamos sair da zona segura Quero mostrar o game pra vocês Possivelmente Possivelmente teremos um gameplay da parte noturna do jogo Que é Onde a parada fica tensa Além dessa arma aqui Eu tenho uma outra também Matar o cara Vamos trocar de arma Bora pegar o cano, né? Não dá pra fazer um Bora descer o cano Mas bora pegar o cano E dar uma porrada Maluco Destruir o zumbi Vem Beleza Vamos procurar Ver se ele tem alguma coisa Tem dinheiro Faz sentido o zumbi ter dinheiro? Faz! Porque um dia ele foi um humano Não é que nem você matar um lobo num RPG E o lobo ter ingerido dinheiro Tá ligado? É diferente A gente tem um sistema aqui que eu seguro o botão A Tô jogando no controle E a gente localiza Itens próximos Como não tem nenhum item por perto A gente não viu nada Investigar? Spike é o Crane Tem um prédio aqui cheio de fitas de quarentena Você sabe o que é? Claro que sei Você tá olhando pro local de quarentena original Os primeiros infectados foram levados dos hospitais para esse prédio Quando a infestação começou As coisas deram errado bem rápido E o prédio foi abandonado Tá cheio de mordedores Mas também tá cheio de sofrimentos Os caras do Ryze não conseguiram invadir ele Bom, vocês conferiram aqui um trecho de diálogo bem rápido Que não tem spoiler algum E ao mesmo tempo mostrou pra vocês que o game está em português Inclusive com dublagem Sensacional, cara E tá boa a dublagem pelo que eu ouvi até então Quero dar mais uma voltinha por aqui Chegar em algum lugar mais alto Ó, tem um sistema aqui de progressão de nível Que conforme você faz parkour você ganha pontos Vou tentar agarrar aqui ó Eu tô acostumando ainda com os controles Eu não tô fazendo uma movimentação muito fluida Eu vi desenvolvedor jogando esse game já E acredite O cara é bizarro Ó que legal Aquilo ali é um ponto estratégico São sacos de lixo Portanto aquilo ali é macio Dá pra pular ali E sobreviver a queda Que da hora cara A água velho Não deve estar limpinha Mas é água Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que temos aqui Tem um pacote Como é que eu subo aqui Aí beleza Labaredas Vamos vazar Antes que eu Morra Será que tem alguma coisa por aqui cara? Mano, será que é seguro fazer isso? Eu acho que não é hein Eu vou tentar evoluir o personagem Pra depois a gente ir pra lá Até porque eu não sei a jogabilidade De nadar Nossa A variedade do cenário aqui Tá muito legal Será que tem alguma coisa aqui? Bora entrar no cano SDDS Mario É apenas um método de Se movimentar pela cidade Com mais segurança Ah show de bola Será que dá pra subir no prédio ali? Sobreviventes ali dentro Ali é seguro Ah Isto aqui Tem papel essencial no jo- Olha as aves que da hora Tem papel essencial no jogo Mas eu não posso mostrar ali pra vocês Os desenvolvedores pediram pra gente não dar spoiler da história Ali se eu entrar eu vou dar spoiler Da história Eles não falaram nada pra falar bem Falar mal do jogo Só pediram pra gente não mostrar trecho da história Tá então Fiquem tranquilos Não estou deixando de falar nada Ou forçando a barra e falando algo Em função De eu ter recebido a build Tá? Pelo amor de Deus Eu queria subir num lugar alto Pra mostrar pra vocês Os carros funcionam de forma também que se a gente pula neles Eles amortecem a queda e você não toma dano Ou as vezes você morre Se você cair de lugar muito alto você morre Então é legal o sistema Você tem que ser bem inteligente na movimentação Ou seja eu vou jogar muito mal essa parada véi Esse lance de precisar de inteligência complica né Eu não sei se a gente já tinha subido aqui Eu vou tentar ir lá Não machuca Machucou Eu não sabia se o telhado era seguro ou não Pelo visto não Será que tem algo aqui dentro? Tem nada Oh eu gostei muito do gráfico do game É o tipo de jogo que eu provavelmente vou jogar no PC Porque Com essa qualidade gráfica aqui cara Seria bobagem eu não jogar no PC E a movimentação ta muito doida no controle Eu normalmente evito jogar no PC quando eu não consigo jogar bem Por não ser muito bom no mouse e teclado Mas esse aqui com o controle ta tranquilo Eu lembro de ter jogado na BGS uma build que tinha esse trecho aqui Olha a ponte ali que da Olha o cenário que da hora Só que o mar Eu não sei se é por causa da build O mar está estático né Então fica meio Esquisito Parece que Que não ta tão vivo quanto esse lado Do cenário Vamos ver É aqui tem sobreviventes Vamos subir Estilo Far Cry aqui né Subir Na torre Calma ai vamos passar aqui pro outro lado Continuar subindo Tamo ganhando pontos de parkour Em breve a gente sobe de nível Uma caminha aqui é seguro cara Aqui Só não da pra ficar direto Porque Mano Oh Será que da pra subir por aqui? Mas então Como eu ia falar Só não da pra ficar direto aqui Porque você precisa pegar alimento Que medo Que medo véi Não cai mano Será que dá pra continuar? Subir aqui? Deve dar por aqui né Nossa o barulho do vento aqui é muito louco Por onde será que a gente continua? Ou não dá pra continuar? Deve dar pra continuar a subir Deve dar pra continuar a subir hein Ah excelente nível de agilidade Eu não vou mexer nessas opções agora Porque eu não sei até que ponto os desenvolvedores querem mostrar o menu Isso tudo é coisa que a gente pode conferir depois Quando o game for lançado Eu to meio que travado aqui Eita véi Eu travei cara Caramba que medo Que medo Agora vamo Nossa eu dei uma travadinha ali Eu vou mandar essa informação aos desenvolvedores Pra eles Arrumarem antes da versão final do jogo Que da hora cara Eu não imaginei que a gente ia conseguir subir tanto Só que agora eu estou com medo Calma Aí beleza Nossa que da hora velho Chegamos no topo é isso? Ou dá pra subir mais? Não dá pra subir mais Estamos no topo cara Olha a vista que da hora Mano enfim É mais ou menos isso que eu queria trazer pra vocês No vídeo de hoje galera Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar um gostei e um favorito Assim vocês me ajudam demais com a avaliação e divulgação do vídeo E do canal Ó que pena que o mar ali ta travadaço né Porque a vista aqui ta muito bonita ó Se a gente fingir que não tem isso ali travado Ó que coisa linda Mas enfim os caras vão arrumar isso aí Eu boto fé Será que ó ó Eu vou tentar Me parece seguro isso aqui Será que eu consigo pular e cair na parada segura ali? Pra encerrar o vídeo eu vou fazer isso Então... Vamo ver Vamo ver Puts Por muito pouco mano Por muito pouco Enfim galera Eu vou ficando por aqui Obrigado pela atenção de todos tá Não se esqueçam de deixar um gostei e um favorito Comentar o que vocês acharam do gameplay Enfim galera É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau